Tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia Salve gatinha, salve rapaziada Quinta-feira, vamos lá para mais um dia Porra, cacete aí, Giovana Ah, meu Puta que eu paro, velho Ah, merda Mua Então é isso aí, salve, salve, firmeza total, Uber escolar de volta, atividade É isso aí Graças a Deus, tudo certo, tudo resolvido Ah, meu Ah, meu Ah 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 Obrigado, 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 obrigado Ah 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 Desculpa a tosse, desculpa a tosse Eu vete a marmores É Dias mais frescos, né, meu Porque Tá Mas Teve uns dias aí que você já acordava suando, mano Falamos Diretamente Diretamente de Indaiago Toma o puto do da céu Perdeu o baú E achou Caralho Internet, né Internet é foda Hehehe E eu já tinha falado pra ele que eu tinha um baú pra dar de presente pra ele, mano É E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau! Ah! 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 Poucas palavras! Hoje está um dia para reflexão! Ah! E agradecimentos! Agradecer, agradecer e agradecer! Sempre! Ah! 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 Hospital Augusto de Oliveira Camargo! Ah! 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 Isso aqui é fácil, mano, ó lá, caralho, três e vinte e nove Os caras aqui abrem cedo, hein, mano? Curselzão, vai! Cadê os caras? Não tem ninguém aí, mano? Curselzão, vai! É isso aí, infelizmente essa câmera aqui só tá filmando, acho que é 11 e 48 Marmitex, tô com fome já Ai, cassa, ele vai pra direita no mínimo Atrasada, né, dona Giovana? Que horas são? Sete e dois Cadê a máscara? Tchau, boa aula! Tchau, boa aula! Tchau!